Eu tava pra me formar, não tinha comido ninguém. Falei, puta, vou pra faculdade sem comer ninguém. Zerado. Zerado. Achei que ia pra faculdade depois, né? Mas, Pinhalzinho, a faculdade tá onde? Pra quê? Só que a minha preocupação... Pra que fazer faculdade? Minha preocupação qual que era? Vou me formar, vou pra faculdade... Você queria fazer o quê? Publicidade. Publicidade. Ó o Virjão, ó o Virjão, ó o Virjão. Aí um amigo meu, ajeitou uma menina pra mim. Mas não tinha uma zoninha lá, não? Não, não. Um pinhalzinho, não tinha zoninha. Um amigo meu, ajeitou uma menina pra mim, que era do... Só se for a prima, que eu tô porra. Que era do supletivo, ele falou... Esse que é minha... Ele falava assim, ó. Ele tinha um bordãozinho, que ele falava tudo... Tudo que ele falava, era assim, ó. Esse cara é foda, pô. A porra, meu olho. Ele tinha a boquinha trótipo, parecia o símbolo da Nike, a boquinha dele, ó. Aí eu falei, ô, cara... Falei, você pode ajeitar ela pra mim? Falei, você quer? Falei, quero. Ajeita pra você. Você tem as meninas? Meu Deus, cara, é foda. Tudo era os caras foda. Se era bom, se era ruim, tudo era foda. Ajeitou pra mim, meu parceiro. Foi quatro quilômetros andando a pé. Não tem ônibus em pinhalzinho. Foi quatro quilômetros andando a pé. Chamava Margot Ferrari, é o nome dela. Margot Ferrari era apelido. Quando eu me falo... Ela é do supletivo. Tá ligado? Supletivo, a galera aqui, né? Sim, sim, sim. Mais velha, tudo da noite. Perfeito. Quando eu falo Ferrari, o que é Ferrari pra você? Carro. Não. Puta de um carro. Puta de um carro. Correndo. Galinha de Angola pulando. Galo índio. Ela tinha galo índio. Galo índio era mais bravo que... Tá ligado? Galo índio, né? Sei. Era mais bravo que os cachorros. Eles fez com oção pelado, né? Isso, isso. É, o galo... Chamava de polaco. É bravo. Parceiro, na hora que ela apontou... Nossa. Sabe quando você faz assim, ó? Quê? É foda, mano. Aí você fala... Vou fugir. Ela viu. Puta, puta, puta. Vou sair correndo. Parceiro. Ogroroso. Eu descobri porque era Ferrari o apelido dela. Por quê? Se ela subisse na balança, é de 0 a 3 em 3 segundos. 0 a 100 em 3 segundos. Grande. Alta, alta, cara. Alta. Gigante. Cara. Tipo aqueles caras aqui do... Boca bruta. Sim. Que carrega pneu, caralho. Tipo aqueles caras. Nossa, um pescoço sarro aqui, bro. O dedo dela parece um cocô de Hotweiler. Cocô de Hotweiler. O grão faz. O dedo... Puta, puta, charuto. Caralho. Não dá, velho. Na boa, meu. Não dá certo trazer esses caras aqui, meu. Não dá, meu. Esse é o primeiro dedo. O dedo da minha é o cocô de Hotweiler. A pessoa tem o dedo mesmo. Cocô de Hotweiler. Porque é... É a puta carta. Imagina se fosse médico. Quem tem Hotweiler tá ligado, cara. Caralho. Passa um cajuzinho. Vai se corder, viu? Diminui o ar, por favor. Ai, eu já tô passando mal. Cajuzinho. Ah, cocô de Hotweiler, velho. Ai, caralho. Porra, imagina o tamanho do dedo da menina, velho. Não, isso aí é o dedo. Você imagina o cunho. Fica no seu cunho, ela mata você, velho. Ai, caralho. Aí, ela falou assim, ó. Como é bom falar merda, né? E ela te viu no portão. Ah, esqueci um detalhe. Meu amigo falou o seguinte pra mim, ó. Mas toma cuidado. Falei, cuidado. Que ela curte uns negócios diferentes. Ela curte uns negócios diferentes. Negócio diferente, é. Falei, que não, um negócio diferente. Ela curte o que é. Os doces com goiabado. O que é que ela curte? É. Ela curte aqui. Falei, o que é? Ele, falei. Linguada no top. Aí, eu falei, no dela? No nosso. No nosso. Mas ela não bebeu o teu. Ele, os cadernos do outro. Ai, caralho. Aí, eu falei, você tá ficando louco. Se ela vier pra cima de mim, dá um soco na cabeça dela. Mas você já foi avisado, então. Não, mas se fizer pra cima de mim, dá um soco. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós é moleque. Nós não sabemos as coisas boas da vida. Não sabe nada. É assustado. Por que eu fui saber que uma delícia? Não, ainda mais da primeira vez, irmão. Então. Uma delícia. É o beijo grego. Rapaz, você curte o beijinho grego? Aí. Aí, eu tô passando mal. Rapaz, ela veio. Aí, a mulher do cara tá aqui, velho. Puta que pariu. Eu também quero cramagunha. Você quer cramagunha? Eu pensei que você queria outra coisa. Esse é dele. Esse é o seu, meu gato. Cara, aí. Ela me viu na porta. No portãozão. Falou assim, ó. Pode entrar. Assim. Puta, Shaquille O'Neal. A mulher. Aquela voz que fumava derby azul. Esse é o candidato. Isso, cara. Caralho. Para, cara. Eu ia embora na hora. Não, nós já estamos aqui. Não, eu ia sair correndo na hora. Não, e ela tinha um... Lembra que ela tinha uma camiseta dos Bronsons? Lembra? Dos... Do Hansons. Do Hansons, né? Bronsons. Dos Hansons. Dos Bronsons. Sei lá. Porra, essa época é do Hansons. Do Hansons. Ela tinha aquela... Sabe aquela forquilinha que põe no pescoço preto, que era toda trançadinha assim, ó? Sei, sei. Só que a forquilinha tava assim... É, nos goelando, né? Forquilinha. Esgoelando. Aí, papo vem. Papo vai. Ela falou... Eu vou ser amigo do Klaus, né? Eu falei... Sou, sou. É, você é experiente. Ele falou que você vai ser experiente. Eu falei... Sou, sou experiente. Ah, ele falou que você era experiente. Eu falei... Sou, vou falar que não. Eu falei... Sou do Klaus, perícia. Se for punhido. O que é que você é experiente? Aí, papo vai, papo vem. Me deu um beijinho na boca. Beijinho gostoso. Sabor de nicotina com o house de pêssego. Nossa senhora. Pai do céu, velho. Não fazem mais house de pêssego por causa disso aí. Nossa senhora. Ela falou... Vamos pro quarto. Falei... Falei... Chegou no quarto e falou... Paga a luz. Falei... Graças a Deus. Eu não sabia mais o que que tava calorzão. Escuro. Ranca a roupa. Eu não sabia mais o que era o que. Você tava de frente, de costas, de quatro cantos, de quina. Não sabia que tava... Aí, ela falou assim... Pode pôr. Falei... Pôr o quê? Não, já vou. Eu tô só curtindo aqui. Eu não sabia. Eu não sabia onde ia pra pôr. É, Lota. Primeira vez, pô. E o Pinto também não queria. Não queria. É, é uma situação bosta. Sabe quando você tem que apertar na base? Pra dar aquela enxada que você aperta? Ele... Sacolé vazio. Não, aí você solta ali... Sacolé vazio. Ai, meu pai do céu. Sabe o sacolé vazio que você... Ai, que situação, velho. Bom, foi. Conseguiu. É, eu botei o dedo. Eu fui procurar com o dedo. Calma, cara. Calma. Vai na manha. Não, eu não tava encontrando. Sim. Aí eu fui dar uma tateada. Pra saber onde que era. Encontrou numa fresta moiada e quente. Falei, moiada e quente. Acertei. Moiada e quente. Não falou nada. Falei, vou continuar. Eu não falava nada. Eu tava na ponta do pé segurando a cortina aqui assim, ó. Aí a panturrilha já tava doendo aqui, ó. O baço já tava... Sabe quando... De repente, vem um barulhinho assim, ó. Falei, ah, tá gostando, né, danada? Aí do nada ela falou assim, ó. Ai. Ah. Tá doendo, né, cachorro? Aí ela terminou. Ai, minha barriguinha. Eu tava comendo a dobra da barriga. Eu já vou na sâmica, eu já contei pra ela isso aí. Eu já não sei mal o que vai ser isso aqui. Eu não sei. Aí ela pegou e falou assim, ó. Você curte uns negócios diferentes, né? Curto. Porque eu sou muito diferente. Então eu curto pra caralho. Eu vou ler. Eu vou ler a dobra da barriga. Moiada e quente. Ah. Tá suando pra caralho. Tá, mas... Ai, caralho. Aí ela falou assim, ó. Ai, ai. Não dá, cara. Então deita. Vai mandar você deitar. Ó, o carioca tá vomitando, velho. Não é que ela falou deita. Eu já lembrei do amigo meu aqui, ó. Foi, moça. Botou uma lambiscada agora. Aí eu falei, não, fez isso aí. Eu falei, moça, eu não sei o que a senhora tá pensando. Eu tenho um reflexo muito sensível. Qualquer coisa eu posso dar um... Ó, se eu der um soco na cabeça da senhora, a senhora me desculpa. Eu deitei, deitei reto. Parece um exorcista, essa reta na cama aqui, ó. Duro, né, amigo? Duro. Ela pegou, levantou uma perna e falou, levanta a outra. Eu achei estranho, mas deixei me levar. Vambora. Já que eu tô aqui... Ai, meu pai do senhor. Eu não tinha tomado banho, gente. Puta que... O máximo que eu fiz com um bom cavalheiro, vocês estão ligados, eu fui até a pia da cozinha dela antes, dava uma lavada no chapéu do Gonzaga, sabe? Que você parece que tá passando o taco... O giz no taco de bilhar. Lavou o pau na pia. Só pra tirar aquele cacharréu. Lavou o pau na pia. Sim. Sim, quem... Cara, lava o pau na pia. Nunca mais você vai na minha casa. Caramba! Cara, lava o pau na pia, caralho. Não, sabe? Só pra tirar... Se você for na tua casa comer alguém, senão ele não lava isso. Só pra tirar o cacharréu que fica de cremute, ele vai por e tichela que fica ali. Ela nem isso, ela tava usando. Aí começou a descer, tava ali, tava tranquilo. Começou a lamber o risco da solda fria ali. Eu falei, moça... Moço, o soco que eu falei pra senhora, moço. Olha o soco, olha o soco. Foi descendo, foi descendo, começou a lamber o quinto. Na hora que ela começou a dar lambida no quinto, sabe o quinto, né? Aquela pelinha entre o quinto, sabe? Eu sei que o dedão do pé já tava aqui, ó. Já tava dando aquela torcida, o dedão do pé chegava no calcanhar. Cara, pior que eu não tô querendo olhar, eu tô imaginando a cena, é pior. Eu não tô conseguindo olhar pra ele, eu fico com vergonha. Eu fecho o olho, eu fico imaginando ele tomando a linguagem. Vamos pro superchat, por favor. Calma, pera, deixa eu terminar. Não, não, não. Não, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Ai, meu pai. Eu sei que ela começou a descer, já tava aqui, ó. Soco, 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 soco. Soco, soco, bate, bate, soco, soco. Depois ela veio dar um beijo na minha boca. Nossa. Nossa. Aqui, ó. Puta que pariu, não tô cometa aqui, velho. Tem rosto de aperol com laranja. Já tomou perol com laranja? É o mesmo assim. Me dá asma, cara. Eu não posso rir assim. Ah, eu também. Conta aí. Sem som, cara. Ah, cara. Mano, tô rindo de vomitar, velho. Bom, então vamos para os patrocinadores aqui agradecer o Didio, cara, do Banco Didio. Mano, eu tô... Por quê? Eu tô... Me dá asma. Sério, me dá? Por quê? Não sei, cara. Eu tenho asma quando eu fico rindo assim. Eu não posso rir assim. Aí, passando mal. É sério, cara. Não tô brincando. Pior que amigo meu perguntou como foi na hora que eu cheguei na escola outro dia. Espero o Banco chegar, então. Pulmão já tá... Hollywood. Também Hollywood maço de 92. É verdade. 2021. Cara, às vezes acontece isso aqui. Quando eu não posso rir assim, escroto, que me dá... Me dá asma, é sério. Eu tenho que ir no médico ver isso. Bora, ele vai concluir no dia seguinte do colégio. Não, que eu cheguei na escola. O amigo meu perguntou. Ele falou... E aí, como é que foi? Foi lá? Eu falei... Ela fez? Falei... Como é que foi? Olhei pra ele e falei... Todo mundo então foi carimbado lá. É, meu. Cidadezinha desse tamanho. Molecada queria dar um petisco, né, amigo? Era gostoso. Era gostoso. Era bem. Ai, velho. Mãe... 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 Mãe...